Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Jesus é salvador e senhor, mas também é o melhor amigo que se pode ter. Infelizmente, perdemos muitas chances de estar perto dele por causa da nossa desobediência. Na leitura bíblica de hoje, ele apresenta a condição para ser seu amigo, algo que com frequência não conseguimos cumprir. Obedecer às suas ordens, pois assim demonstramos o quanto realmente o amamos. Quando nos mudamos de uma cidade onde tínhamos uma boa igreja e amigos chegados, sentimos um vazio muito grande, pois apesar de a nova igreja também ser muito boa, levou vários anos até conseguirmos formar novas amizades por causa de diferenças culturais. Passamos a entender o grande valor de amigos próximos. Amigos são dádivas preciosas, em especial aqueles bem achegados com os quais podemos contar a qualquer momento. Embora a amizade seja bastante valorizada, muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o outro da forma como Jesus ensina, amando o próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 38. Assim, muitos relacionamentos acabam sendo passageiros. Cultivam seus amigos enquanto eles forem úteis e trouxerem vantagens. Porém, quando surgem problemas ou quando eles deixam de oferecer aquilo que esperamos deles, são dispensados e por vezes até desprezados. Manter uma amizade exige esforço. Cada pessoa é diferente e precisa ser aceita e entendida em sua individualidade. Com frequência, é necessário abrir mão de nossas preferências e amar o próximo como Cristo fez, que chegou a morrer por nós. Não é fácil, mas é algo que vale muito a pena, pois é muito bom ter ao nosso lado alguém em quem podemos confiar e que nos apoie quando passarmos por lutas ou dificuldades. Ser fiel a Deus nos leva a sermos chamados de seus amigos. E ao obedecermos ao que Ele manda, acabamos nos tornando mais parecidos com Jesus, o que nos capacita também sermos bons amigos para as pessoas à nossa volta. Para ter bons amigos, que tal começar sendo um? A exemplo de Jesus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br